Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança, 26 de Março Quinto Domingo da Quaresma Saudação Trinitária Domingo da Quaresma, nós no domingo nos preparamos cada dia mais pertinho, cada dia mais pertinho da Semana Santa Bem, ainda falta um pouco, mas se a gente percebe, de repente chega a Semana Santa, chega a Páscoa E o que foi que nós fizemos? Como foi que nós fizemos? O que foi que nós vivemos? Vamos pedir a Deus que Ele também nos reviva naquelas coisas que nós estamos desfalecidos Como reviveu Lázaro naquele dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, Deus nosso Senhor e do Divino Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos uniu no nome de Deus Falais, Senhor, proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a Vossa, Senhor Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava Palavra da Salvação Glória a Vossa, Senhor Para entender a Palavra de Deus Eu gosto de uma explicação de um grande místico, um grande teólogo, um teólogo muito espiritual Que ele questiona um pouquinho esse verbo que nos é trazido desde toda a tradição A ressurreição de Lázaro Na verdade é Jesus quem lhe dá a vida e quando Jesus dá a vida nós podemos entender que é a ressurreição Na verdade Jesus reviveu Lázaro para este mundo, para a nossa história Um dia depois Lázaro faleceu, a gente não tem notícias disso Mas então Jesus o ressuscitou para a glória, para sempre Podemos imaginar aquelas duas irmãs sofrendo Marta e Maria E com esperança, esperança em Jesus Nosso irmão faleceu Faça alguma coisa E Jesus lhe deu novamente a vida A mesma coisa acontece Hoje, quando nós dissemos Faleceu Dá-nos a vida, Senhor E naquilo que em nós estiver Com o sinal de morte Como o ódio, a mágoa, a tristeza Tira, Senhor E dá-nos a vida A vida plena E que Deus cuide de nós Nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir, Senhor, em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que, conhecendo pela Embaixada do Anjo A encarnação de Jesus Cristo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Possamos, por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo, Senhor nosso Amém Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O por nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Nós livramos-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Quem compreende que está errado Vença em si mesmo as ilusões do demônio Comece vida nova E a graça de Deus estará com ele Reconheçamos sempre nossas faltas Combatamos nossas ilusões E deixemos-nos transformar pela graça de Deus Que Deus nos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e avante Amém